E hoje o chefe Léo ensina uma deliciosa parmegiana de peixe. Hum, coisa boa. Bom, né, Ab? Bom, mas bom. Nossa, queijo bom. Delícia, cara. Ainda bem que você veio discretamente e eu vou aproveitar. Discretamente, eu deixei pra você aí, ó. Nossa, nozinha é muito bom. Nossa, lembra a minha infância mesmo, impressionante. Meu pai tinha um mercado lá perto da nossa casa, né? Meu pai trabalhou numa fábrica chamada Rodia. Vou falar porque não existe mais. E tinha a cooperativa do Rodia. Que os funcionários compravam na cooperativa ali, né? E todo mês ele fazia a compra mensal. Tinha mês que ele trazia o nozinho. Isso traz uma lembrança. E quando eu comei esse nozinho pela primeira vez, eu falei assim... Não é muito bom. Eu vou lá pra trás, cara, lá na década de 80. Olha que delícia, viu? Que queijo maravilhoso, gente. E geralmente ele vinha na época da compra mesmo, né? Exatamente, é. Na época da compra do mês, tá? Do mês, né? Não era assim também não, tá? Exatamente. Mas olha, enquanto eu vou degustando o queijinho, já vou passando os ingredientes para você de casa. Perfeito. 800 gramas de filé de tilápia, sal e pimenta do reino a gosto, ovo para empanar, trigo para empanar e panko para empanar. E o óleo para fitar. Ingredientes do molho. 400 gramas de tomate pelado, 200 gramas de tomate cereja, azeitona preta a gosto, uma cebola picada, quatro talos brancos da cebolinha verde, um talo de alho poró, dois dentes de alho, cebolinha verde a gosto, azeite e pimenta do reino a gosto, queijo a gosto e manjericão a gosto. É isso. Nós estamos em março, mas é tudo a gosto para você. Ah, tudo a gosto, exatamente isso. Tá bom, uma quinta-feira tá bom, vai, tá bom, tá bom. Tá ótimo. Tá ótimo, começamos bem. Começamos bem. Ó, eu vou fazer o peixe frito no óleo, tá? Gostoso, crocante, mas você pode assar ou se não você pode fazer na airfryer também, se for o caso, tá? Só lembrando você aí de casa, não essa semana aqui, eu acho que a outra semana, se eu não estou enganado, vamos dar um mini curso de airfryer. Vamos fazer várias receitas legais, receitas inusitadas, tá? Tanto salgado quanto doce. Boa. Tá bom? Então tem dia que a gente vai fazer salgado, tem dia que a gente vai fazer doce, tá? Então pra você que tem airfryer aí, que todo mundo tem airfryer, vou ensinar umas coisas diferentonas pra vocês lá, beleza? Não essa semana, a próxima semana provavelmente. Vai ter um monte de receita maravilhosa. Várias, vai ser muito legal, vai ser muito legal. Bora lá, Biane? Bora. Então, eu vou começar fazendo o molho, porque eu já livro aqui, vou apurando e tal, depois a gente vai pra montagem e o peixinho. Bom, pra gente fazer o nosso molho, eu vou colocar aqui ó, na minha frigideira, panela se você preferir também, um pouco de azeite. Vou colocar alho pra dourar, aquela douradinha no alho. Vou fazer um molho de tomate básico, tá? Tá. Molho básico de tomate, nada muito elaborado não, porque nesse caso, eu acho que normalmente molho de parmigiana é um molho mais básico. Uhum. Não é um molho tão carregado, né, Abi? Porque ali tem que se destacar outras coisas também, o peixe no caso, ou a carne, o frango que você for fazer, os queijos. Então é muito importante esse molho ser um molhinho um pouco mais básico, tá? Vou colocar a parte branca da cebolinha, claro, como sempre a gente faz aqui, alho poró, tá aqui, e cebola. Pronto. Vamos deixar isso aqui refogar, dar aquela boa murchada, bem de levinha aqui, antes da gente poder colocar o nosso molho, né, o nosso tomate pelado, enfim, o molho fresco, se você preferir. Vou colocar também umas folhinhas de manjericão pra tostar ali agora. Vai dar um cheirinho bom já. Vai dar um cheiro bom mesmo, viu? Porque no final, depois a gente coloca um pouquinho no prato. Ah, Abi, há controvérsias, né? Tem muita gente que prefere colocar o manjericão no final, ou só pra dar um gostinho no molho. Eu prefiro tostar um pouquinho a folha, porque eu acho que o óleo, a gordura, faz com que isso libere mais aroma, libere mais sabor, né? Dá essa infusão. Então eu prefiro dessa forma, tá? Então eu gosto de dourar, tostar aqui junto um pouco das folhas de manjericão. Mas aí também fica o seu critério na sua casa, pra quem também não gosta de manjericão, fica à vontade. É. Não, né? Aí fica do seu jeito aí. Pode colocar orégano. Pode colocar orégano. Pode. Manjerona, pode. Tomilho também fica bom. Pode, pode. Não é pizza, mas pode colocar orégano. É um gosto de orégano na pizza, acho tão bom, acho muito bom. Ó, vou colocar agora um pouco do molho, tá? Eu tô usando aqui o tomate pelado, ou se você preferir na sua casa, pode ser aquele molhão de tomate também maravilhoso, que você tem natural aí, que eu sei que muita gente faz. Pode usar também, não tem problema nenhum. Abaixo bem o fogo, porque eu quero deixar apurando esse molho. Eu quero tirar um pouco da água dele, eu não quero que ele vá aguado pro nosso prato. Ir aguado pro nosso prato não é tão bom, tá? Porque o prato fica aguado, não fica tão legal. Então eu prefiro que ele apure um pouco. Vou temperar com um pouco de sal. Ó, um bocadinho de sal e também um pouquinho de pimenta moída na hora. Será que eu vou fazer? Vou falar pro pessoal que tá assistindo em casa. Já que essa semana a gente fez uma semana especial de culinária com peixes, será que as pessoas em casa já decidiram o que elas vão fazer pro almoço da Páscoa? Ah, perfeito, adorei a ideia. Conta pra gente o que você gostou, o que você achou, se já tem uma receita que você faz toda Páscoa pra sua família. Conta pra gente nos comentários o que a gente vai lendo, pode ser? Algo que não pode faltar na sua Páscoa, né? É, exato. Conta aí pra gente, aí que vai ser legal. Boa, boa. Aí, Aba, ó, vamos temperar o peixe, tá? Então eu prefiro colocar numa assadeira e eu coloco um pouquinho de sal na própria assadeira. Tá vendo, ó? E aí eu vou colocando os peixes aqui. Como eu disse, eu tô usando a tilápia. É um peixe mais barato, né? Legal também essa semana, a gente usou vários valores de peixes, né, Aba? Uma pessoa comentou, ah, não pode fazer comida pra rico. A gente não faz comida pra rico nem pra pobre, a gente faz comida aqui, simples assim, tá? Simples desse jeito. Mas dá pra você substituir pelo peixe que você quiser. Você pode colocar uma pescada. Todos eles, né? Qualquer peixe, até uma sardinha, por exemplo, bem frita, sardinha empanada. Hum, bom. Sardinha empanada no fubá. Nossa, fica maravilhoso. Que é isso, fica bom demais. Mas a sardinha empanada no fubá, põe o molho de tomate, o queijão por cima, vai ficar incrível, tá? Vai mesmo. O peixe que você quiser é diferente isso, não importa. Vou colocar um pouco de sal por cima também, ó. Bem pouquinho assim, pronto. E aí só pra dar uma temperada, tá, Aba? Só pra gente poder temperar o nosso peixe e aí sim colocar ali pra fritar. Aumentar aqui um pouquinho o fogo, pronto. A questão da fritura, eu sempre gosto de fazer esses três movimentos. Primeiro eu coloco na farinha de trigo. Tá. Tá? Tira o excesso, porque a farinha de trigo vai ajudar o ovo a grudar. Tá. Coloco no ovo. Eu vou tirar daqui, senão vou continuar comendo. Eita, Bialy. Olhando pra ele, falando, não pode, não pode, já foi. Vou falar pra você, viu? É uma delícia, queijo é bom demais. Ó, farinha de trigo, tira o excesso da farinha de trigo. Pronto, vou colocar tudo aqui pra não sujar a mão de uma vez só. Também tem essa, né? Ó, mais um aqui e mais um aqui. Pronto. Sempre faça esse processo, tá? Quando você for empanar, que é muito melhor. Porque senão, Aby, o ovo não vai aderir muito ao peixe. Aí sabe o que acontece? Sabe quando você come um empanado e solta o empanado da carne? É isso que acontece, por isso que é importante passar a farinha primeiro, tá? Coloca na farinha de empanar, pode ser uma panko, como essa aqui, ou pode ser naquela farinha de rosca comum, pode ser naquela farinha de padaria também, que é muito boa, que é um pouco mais grossa. E aí fica o seu critério também, se você quiser empanar em outras farinhas. Foi o que eu falei no início, tá? Se você quiser, pode assar, pode. Vai perder um pouco da suculência. É, da crocância, né? Porque demora um pouco mais pra ter, pra chegar a cor que a gente precisa. Pode botar no airfryer? Pode também, não tem problema, tá? Aí fica o seu critério. Não que vá ser mais saudável, menos saudável. Você vai tirar, eliminar um pouquinho do óleo da gordura, mas o restante vai estar tudo aí. Pronto, já empanei. Deixa eu tirar minha luva. Mãos limpas. Pronto. Agora vamos levar pra fritar, tá certo? Já tem o óleo aqui, ó, a gordurinha. Vamos ver como é que tá no esquema. Deixa eu testar, ou ia estar no ponto bom. E aí a gente coloca pra fritar em óleo médio, tá? O óleo não pode estar quente, não. Se o óleo estiver muito quente, o que que acontece? Vai só por fora. Só por fora, Aby, boa. Só por fora não é legal. E aí vai tostar muito por fora e por dentro vai ficar cru. E aí não é bacana. E se o óleo também estiver muito frio, o que acontece? O peixe acaba cozinhando um pouco, soltando muito vapor. E aí também não permite que fique crocante, tá? Deixa eu guardar o restante aqui desse peixe na geladeira. Que depois a gente vai comê-lo, claro. Que a gente não é besta nem nada. E aí, Aby, a gente vai fritando, ó. Olha o molho. O molho tá quase no ponto. É muito fácil fazer esse molhinho. Foi o que eu falei, não precisa ser um molho muito apurado. Não precisa ser um molho muito sofisticado, um molho muito rico. Molhinho de boa. Refogou um alinho no momento certo. Colocou a cebola no ponto certo. Umas folhinhas de manjericão já é o suficiente pra gente poder fazer a nossa montagem. Deixa eu ver aqui como é que tá. Pronto. E aí, vamos dourando de boinha. Mais ou menos uns três minutinhos a gente consegue chegar no ponto certo que a gente precisa. Ai, que maravilha. Certo, Biane? Certo. Ó, pra gente gratinar, eu optei por dois queijos também. Tá. Mussarela e o queijo prato. Igual ontem. Igual ontem, tá? Ficou bom. Eu tô gostando muito dessa mistura. Legal. Porque eu acho que dá uma coloração bonita pro gratinado. E o queijo prato, gente, ele também derrete tão bem quanto a mussarela. Ele dá um sabor gostoso também. Dá um sabor gostoso. Porque ele tem uma cura diferente da mussarela. Então, você vai comer um queijo e vai falar assim, nossa, mas tem algum queijo diferente aqui. É o queijo prato. É o queijo lanche, né? Que você costuma comer na sua casa e tal. Enfim. Então, eu tô gostando muito dessa mistura aqui. Acho que interessante. Foi o tempo certinho aqui. Não deu? Aí, ó. Ó, perfeito. Perfeito, Aby. Muito bom. Vou desligar. O importante também, Aby, é que ele não frite tanto. Tá. Só pra dar uma leve corada. Porque como ele vai pro forno ainda... Verdade. E aí, ele continua, ele finaliza, tá? Mas olha que lindo. Lindo, não. Cheiroso. Eu adoro também. Pronto, ó. Vamos deixar escorrendo aqui um pouco. E vamos começar a fazer a nossa montagem. A gente pode optar por uma travessa essa ou um prato individual. Ali, pra gente, eu fiz dois pratos. Um individual, porque também, normalmente, se come dessa forma uma parmejana. Vai no prato sozinho e tal. Fica ao seu critério, tá? Aí, deixa eu pegar aqui uma colher. Eu já tenho o molho um pouquinho pronto, um pouquinho mais frio. Vou colocar no fundo, tá? Um pouquinho no fundo aqui. Pronto. E aí, a gente vai montando o peixe. Segura aí, filho. Pronto. Ó. E aí, você monta, né? Peixe como você quiser. Esse empanamento, você pode fazer com carne também. Não precisa ser necessariamente fazer com peixe. Pode fazer como o seu coração mandar. Um pouco mais de molho por cima. Ó. Assim. Pode fazer também com a berinjela empanada. Ai. Porque igual você fez aquela do lanche, ficou incrível. Cara, fica boa. E aí, você pode fazer ela parmejando assim. Berinjela é bom demais, né? Não é? Só até pegar um pouquinho mais de molho aqui, Abia. Porque no parmigiano, a gente não pode... Tem que ter bastante molho, né? É, não pode miguelar. Não pode mesmo, não. E esse molhão prontão aqui, ó. Pronto. Pode miguelar no parmigiano, não. Ouviu a flagtozóião hoje, mas... Mas é, não é? Sobrou uma miradinha, tá tudo gostoso. Uma errada, você não dava, hein? Pronto, ó. Molhão. Agora sim, a gente vai colocar os queijos, como eu falei. Tô gostando muito dessa mistura. Um pouco de mussarela. E um pouco de queijo prato. Aí. Vai levar isso aqui pra gratinar. Tá. 180 graus, mais ou menos ali uns 30 minutinhos. Ou até que borbulhe, fique bem bonitinho, bem coradinho. E aí seu prato tá perfeitamente no esquema. Ai, que delícia. Prontinho, prontinho, prontinho. Chefe, de acompanhamentos, o que a gente pode colocar num parmegiana? Ah, parmegiana tem que ter arroz e batata frita. Arroz e batata frita, né? Não é verdade? É verdade. Eu tenho arroz e batata frita ali no forno, que eu vou pegar pra você agora. Se você não gosta de batata frita, tem gente que não gosta. É mais difícil, mas tem. Pode fazer um purezinho também, né, chefe? Ah, um purezinho fica bom também, viu, Ab? É, um purezinho. Fica legal também. É. Olha que lindo. Ó. Hum. Gratino bem. Vou pegar um outro aqui. É o arroz. Deixa eu pegar outro aqui. Nossa, que bonito. Olha. Individualzão, né? Fica legal. Que lindo, lindo, lindo. E aí, pra decorar, Ab? Eu coloquei uns tomatinhos cereja. Ah, tem muito tomatinho. Pra trazer um pouco mais de frescor. E coloquei também umas azeitonas. Ó. Lembra que eu falei? Azeitona com caroço. Com caroço. Externa, ok. Se tivesse dentro, não é legal, tá? Aí não é bacana. Um pouco aqui pra mim também. De tomatinho. Algumas azeitonas pretas. Que, sabe, você pica essa azeitona, vai comendo assim junto. Bom. Fica bom, não fica? Bom, é bom. Eu também gosto. Arrozinho. Batatinha. Ai, que delícia. Olha aqui, ó. Armou. Armou geral. Nossa. Vou pegar colheres. Mas já, que nós pedimos pra você aí de casa, falar com a gente no Instagram. Será que você já respondeu? Deixa a gente ver aqui, ó. Ah, Delizê, falou que vai fazer bacalhau e também vai fazer canjica. Olha que legal. Ah, Edna, a nossa Páscoa vai ser uma receita bem parecida com essa. Tilápia frita com molho branco. Olha, batata pra caminha, por cima da mussarela e depois assar. Nossa, vai ficar bom, hein? Um arroz branco, salada de rúcula. Olha isso. E sobremesa, ovos de Páscoa. Já quero desejar a vocês, a vocês todos, um Feliz Páscoa. Feliz Páscoa pra você também, Edna. Nossa, que demais. Gostei dessa receita, viu? Ama peixe. A Maria falou que ama peixe. Boa ideia do Chef Léo. Que receita linda. Deve estar... Ah, eu acho que vai estar muito boa, viu? Porque o cheiro está incrível, minha gente. E você de casa pode... Sou do Rio de Janeiro. Um abraço, um abraço pra você, Joana. E, ó, você de casa faz o seguinte. Ai, que lindinha. A Sabrina mandou aqui, ó. O programa de vocês traz um aconchego tão grande. Assisto sempre que posso. E a receita que não pode faltar aqui no almoço da sexta-feira santa é a salada de bacalhau. Mas já de olho nessa tilápia. Que demais. Só um beijo pra você. Que gostoso. Salada de bacalhau é bom demais, né? Eu gosto também. Bom. Aí, já montei o pratinho aí, botei o arrozinho do lado, a batatinha. Noa. E é isso, Biane. Bora ver. Olha isso aqui. Uma cara boa, hein? Nossa. Olha só. Que cheiro bom. Nossa, muito bom. Delícia, cara. Que a Andresa deixe a gente degustar um pouco mais hoje. Segura aí, Andresa. Ó. Isso aqui tá incrível. Nossa, tá no tab? Tá muito bom. E o molho tá maravilhoso. Como fica macio o peixe, né? Isso que eu ia falar. E ele não perde o crocância. Não perde. Não perde. Nossa, que delícia. Nossa, mandei bem, viu? Nossa, mandou muito bem. Tá bom demais, viu? Mandou bem demais. Uma batatinha. Vou te falar que essa mistura de queijo, ela dá um sabor tão diferente. Não dá, B. Fica mais suculento, eu acho. É. Também tô gostando. Dá uma cor bonita também, né? Dá uma cor bonita. Parece que ele fica mais suculento. Nossa, aqui tá incrível. E o peixe tá muito suculento, ó. Molhadinho. Bom. É isso, gente. Tá incrível. Isso. Tá muito bom. Uma excelente pedida, tá? Muito boa, não é? Muito boa. Pra quem não quer gastar com bacalhau. Preparação dessa aqui barata, vocês não vão errar. Nossa, maravilhoso. Nossa, maravilhoso.